Três pessoas isoladas numa noite de tempestade que vai mudar para sempre as suas vidas. Ela tem um passado traumatizante. Ele, a experiência na tortura. Agora chegou a altura do julgamento final. Sigourney Weaver. Dan Kingsley. E Stuart Wilson. Um impressionante filme de Roman Polanski. Sábado à noite na TV. Não perca a Noite da Vingança. Organics inventa o bodybuilding para cabelos finos. Nenhum outro shampoo dá tanto volume e força ao seu cabelo. Organics. Shampoo extravolume. Igual a vida. Igual a beleza. Funky! Clear Up Strip. Agora também para o queixo e testa. Novo de Nivea Visage Cal Bio Re. Remove os pontos negros assim. Fantástico! Com o sistema Clear Up mais eficaz do que qualquer outra banda adesiva. Oh! Parece um cato! Clear Up Strip. Queixo e testa. Novo de Nivea Visage Cal Bio Re. E não se esqueça. O sistema Clear Up também existe para o seu nariz. Não se esqueça. Menea! Enveja-se. Chegou a nova Neutrex Delicada Gel. Este gel fixa-se às nóduas e elimina-as a fundo. Mais uma evidência da ciência. Neutrex Delicada Gel. Chrysler Voyager. Um veículo incomparável. Tem lugar para sete pessoas. Uma performance invejável. Surpreendente na autostrada. As melhores soluções de financiamento. E ainda tem três anos de garantia. Voyager. The Spirits of America. A tua imposta Riancheira. Abrir é triunfar. Pizanga Bom. Ritmo Urbano. Então. Parece que temos aqui um candidato para o estudo do terreno da Revista Nova. Muito bem. Trouxe os pônios? Concurso de verão da Revista Nova. Ganho quatro fabulosos de todo o terreno. Está tão no meu prato de vida. Mais de 13 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Shania Twain. Come on over. Já à venda. Agora há um Nissan Micro Blues ainda mais exclusivo. Jantes especiais, ar-condicionado e um novo visual. O Blues que se tornou Metallic. Com retrovisores coloridos e com sala metalizada com rádio e leitor de CDs. Ao vivo nos concessionários Nissan. Micro Blues Metallic. Tudo numa forma única. Nissan. O renascer do espírito automóvel. O governo só pediu-nos para salvar o mundo. Prepare-se para o fim do mundo. Bruce Willis em Armageddon. À venda em vídeo. E ainda à edição limitada. Armageddon mais a outra face a um preço irrepetível. Chegou a nova Neutrex Delicada Gel. Este gel fixa-se às nóduas. Elimina-as a fundo. Então. Ótimo. Nem uma nódua. E os tecidos e as cores perfeitos. Mais uma evidência da ciência. Neutrex Delicada Gel. Mude você também. Sang-Yong Corando. Vai viajar. Vou, mas com a Top Tours. Top Tours. Consigo à volta do mundo. O Presidente do Supremo Tribunal defende a refundação da Justiça. Cartona Ferreira. Pela primeira vez a um Jornal Diário. Esta quinta-29. No 1º de Janeiro. Aqui, onde as águas são mais lindas e profundas e o mar nos dá o que tem de melhor, chegam os capitães da Pesca Nova. Aqui está o bom. E aqui também. Por isso, a Pesca Nova investiga. Para preservar o equilíbrio biológico do mar e levar à sua mesa o peixe mais saboroso. Pesca Nova. Peixe recém-pescado. Pesca Nova. E a frescura que tem quanto. Você nunca viu nada como os preços da Vorten. TV 55 centímetros a 29.990 escudos. Boomerang AIA G710 a 9.900 escudos. Vorten. Nunca se viu nada assim. Organics inventa o bodybuilding para cabelos finos. Nenhum outro shampoo dá tanto volume e força ao seu cabelo. Organics. Shampoo extra volume. Igual a vida. Igual a beleza. Esta é a Carlinha. Ela vai-nos mostrar porque é que a planta cálcio é enriquecida com leite, vitaminas e cálcio. Já que as crianças não se preocupam com nada, você tem que se preocupar por elas. De-lhes planta cálcio, que tem tudo o que os miúdos precisam para crescer fortes e saudáveis. Planta cálcio. Crescer nunca soube tão bem. É tão bom ver as crianças crescer. Olhem para isto. Mas eu não estou preocupada porque usei a nova lexívia espessa Domestos. A sua consistência espessa garante uma avarência mais eficaz a todas as superfícies para uma limpeza e desinfecção prolongadas. Mesmo algumas horas após a aplicação. Domestos Lexívia Espessa garante a máxima higiene de sua casa porque ilumina germes e bactérias com segurança. É bom saber, não é? Novo Domestos Lexívia Espessa. É mais que limpeza, a higiene prolongada. Acha normal que um ser humano tenha prazo de validade? Então ajuda a construir uma sociedade onde todos sejam válidos. O que nos fica melhor tem de ser lavado melhor para acabar com muitas daquelas nóduas que dão luta. Agora, melhor do que um detergente em pó mesmo com tiranódulas, há um novo Ariel Líquido para limpar ainda melhor. Tem um doseador com aplicador Roll-On para manchas mais difíceis. Dissolve-se melhor que um pó porque é líquido e penetra a fundo na nódula. A roupa fica melhor. E nós ficamos melhor. Ainda melhor, não é? Um novo Ariel Líquido limpa muitas nóduas melhor que um pó mesmo com tiranódulas. Só o poder natural do Lipton refresca realmente o corpo e aclara as ideias. O resto, o resto, o resto vem naturalmente. Dá pijer? Lipton iced tea. Deve beber-se bem fresco. Com novas difíceis como esta, vou ter que tentar lexívia. Mas é sempre um risco. Arrisca os tecidos, as cores. Com Blanca, não arrisca nunca mais. Use Blanca Pastilhas. Primeiro o detergente, depois uma pastilha no tambor. Blanca Pastilhas, remova as nódulas difíceis e branqueia, mas sem estragar as cores. Blanca, dá-lhe só as vantagens da lexívia porque não tem cloro. O branco fica mais branco e as cores impecáveis. Porquê arriscar? Use Blanca Pastilhas e saia sempre a ganhar. Blanca, muito para a mãe da lexívia. Quando precisa dos dentes limpos e não os pode escovar, a solução são as novas pastilhas para higiene oral. Aquafresh Protect. Aquafresh Protect com tripla proteção. Limpa os dentes, ajuda a reduzir as canhas. E o seu hálito fica de novo fresco. Aquafresh Protect. Tripla proteção fora de casa. Vinho do Porto de Valor Incalculável. Excelente safra. Rico. Generoso. Envelhecido em cascos de carvalho por mais de 60 anos. Haja sensato que se desperdice esta preciosidade. Então, ajuda a construir uma sociedade que não ponha de lado os mais velhos. Com 40 anos de experiência, conhecemos melhor do que ninguém o problema do calcário. Calgón. É o único anticalcário recomendado pela maioria das máquinas de lavar roupa e pelos técnicos. A recomendação de um técnico com 30 anos é Calgón. Calgón. O anticalcário recomendado por fabricantes e especialistas. O frio. O calor. A fatura da luz. E o ar-condicionado General. General. Mais potência e menos consumo. Então, parece que temos aqui um candidato para o estudo do terreno da Revista Nova. Muito bem. Trouxe os cupons? Concurso de verão da Revista Nova. Ganho 4 fabulosos todo o terreno. Porque para Skip, os melhores resultados de lavagem são muito mais do que uma simples promessa, pedimos ao Citevro, um organismo independente, oficialmente reconhecido e o mais bem equipado do país para os pôr à prova numa sequência de testes particularmente rigorosos. Os resultados são evidentes, mesmo em ódulas tão difíceis e frequentes como, por exemplo, morango, café ou vinho tinto, mesmo a baixas temperaturas, com Skip Pó, os resultados são sempre os melhores. É por isso que Skip continua a merecer a confiança e a preferência dos mais exigentes especialistas. O único disponível em pó, líquido ou pastilhas. Skip vai mais longe por si. Portugal precisa de si para ganhar o Euro 2004. Venha no dia 24, às 14 horas, ao Estádio Nacional, construir um gigantesco logotipo humano e passar um dia em grande com muita animação, surpresas e muita música. Convidados especiais, excesso, consumo de Lola, Gil Bucarmo, entre aspas e muitos outros, não falte. Apresenta-se a dublinha teleobricatória. A TV Itaio Lanos. Apresentam-lhe as estrelas da estação. Não perca. Amanhã à noite na TV. O segredo das estrelas. As revelações do grupo de arrasar. Os convidados de Paula Castelar. Mergulho de morte. A história de um dos maiores atletas olímpicos da América. A noite da vingança. Um impressionante filme de Roman Polanski. E histórias fantásticas. Um final de noite sempre surpreendente. Mulder mudou de corpo e de personalidade. E há quem esteja a fazer passar por ele. Apenas para gozar a sua profissão. Agora só lhe resta aceitar a sua nova vida. Ou procurar a velha identidade. Antes que alguém se aproveite daquilo que sempre foi seu. Um episódio com muita personalidade. Segunda-feira à noite. Ficheiros secretos. Na TV. Este programa é patrocinado por... Frutis dos Laboratórios Garnier. Volkswagen Polo Net. Da mesma equipa de Merlin. E Alice no País das Maravilhas. Chega a Portugal uma das maiores e mais caras produções televisivas do ano. Arca de Noé. Recordista de audiências. Com um elenco majestoso. John Voight. Mary Stinburgen. F. Murray Abraham. E James Coburn. Antes do fim do milénio. Conheça o início da criação. Raise the rat, lads! Os seus filhos não vão querer perder. A Arca de Noé. Terça-feira à noite. Na TV. A Arca de Noé. A Arca de Noé. A Arca de Noé. Obrigado.